pessoal hoje eu vou mostrar pra vocês aqui é mostrar pra vocês como o meu esposo vai fazer a sementeira né aqui ó tem as adubos tudo aqui a terra que ele vai lá e mistura tudo a que coisa linda né ele vem com os copinhos pequenininho tá vendo e com os copinhos de café e faz a semeadura aqui compra as sementezinha né ele compra as sementes tá vendo que tá semente de geló semente de alface e de salsa também aí ele pega pessoal e semeia que dentro desses copinhos quando tiver já no tamanho zinho legal né ele vai lá a gente passa tudo no nosso escanteiro e desse jeito aí pessoal desse jeito dá certo que se bater a chuva a gente pode tirar ele da chuva forte e proteger tá bom pessoal um abraço em todos fica com deus